Chegaram os estilos de fora Estou em quem eu estava Era precisamente no caído Foi um dos gajos de na dura Deu um grande assalto nisso Porque ele começou a destruir os estilos Que todos com um gajo estava habituado Por isso, fica lá contento Posso não ter falado no ano Mas era medo que eu estava a passar Quando falei nesse pessoal que deu um assalto ao estilo Não é isso, estamos no vento E top, pensam-me bem Pessoal, quem quiser Pode fazer umas perguntas ao Bif A mim também se quiserem Eu não pintei muito A minha arte mesmo Que eu tinha dentro de mim Mas tenho sempre Aquele tag dentro de mim É impossível contornar Mas pronto, a minha cena é mais dança Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Bif Está à vontade agora neste momento Oh bro, deixa-me lá ver esses teus braços Que eu nunca vi Os meus braços, o que é isso? O que é isto? É uma caricatura minha Ei, que fixe Está fixe Está tudo f*** E os braços ainda é o que está me a dizer Mas pronto Olha, isto é uma... Ei, que bonito, meu Está fixe Está top, full Espetacular Não foi barato Esta não foi barato Esta também está muito boa Também não foi barato Mas esta não soube Tenho uns caillões no pulso Olha, agora tenho uns caillões no pulso Já Estou extra amado Não, mano Não é assim Altamente Opa, sabes que é a grande vantagem de ser tatuador É que tipo, vantagem ou desvantagem É que é muito fácil, acabaste todo riscado Porque metade das merdas não pagas Não? É Pois Não deve ser barato, não é? Uma tatuagem tipo Dessas que Por exemplo, meio braço Quanto ficará Está aí o Roico a dizer Respect, Mr. Roico Fui ao Guindeiro Sim, senhora Fui ao Guindeiro E fui ao Guindeiro Pagar um salário mínimo Por uma sessão Já que estavas a perguntar É Foda Guindeiro é um guindacromo do Barcelona Tipo, é um dos gaios que eu mais admiro E pronto Paguei um salário mínimo Para mim tatuar com ele Que nem é caro Que nem é caro, diga-se Para o pessoal do topo Eu não tenho nenhuma tatuagem Olha, já me ofereceram O rato Não sei quem já me disse para eu passar O Noir também Já me deram a dica Acho que é que me fez uma tatuagem Que é que possivelmente Se não é a minha tatuagem favorita Está ali no top 3 Quem me tatuou foi o Rei O Rei, meu Olha, tens o contato do Rei, meu? Claro, claro Costumo estar com o Rei Costumo estar com o Rei regularmente Olha, então vais mudar o número do Rei, bro Porque eu não tenho E toda a gente anda atrás do Rei Porque eu quero falar com o Rei E eu sou antissocial E tento dizer esta O Rei é o maior, mano O Rei é o maior, mano O Rei é o grande vinheteiro, mano Agora é a grande crono do vinho e da vinha Ok Aliás, ele agora deixou de sair do Porto Já não está a viver no Porto Para ir viver para a região do Douro Porque se quer mesmo dedicar aquela merda Mas sim, eu vou-lhe dar o toque para falar contigo Dá, dá Diz que o B-Boy, o IM O Paulinho, ele quer falar com ele Claro Porque, olha Eu já tive a quica da história, bro Com ele Pelo menos uma é caricata E vai-me ficar na memória Como ficou aquela, tipo, lá em Aldoar E mesmo nós atravessámos do Rio Bro, ele Ao fugirem à polícia A fazerem grave Com Ortega Meteu-se debaixo de um comboio E adormeceu debaixo do comboio É, Rei Não me surpreende Eu não sei se tu tens ouvido Algumas das histórias do Rei Tipo, mas o Rei é aquele maluco Que no pico do Inverno Decidiu ir atravessar a Islândia de bicicleta No pico do Inverno O Rei é louco O Rei é louco Respect 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 Bem, o Rei Mas não Diz, diz Diz que chegou lá Naquela do achar Que era grande maluco E pelo meio da viagem De bicicleta Na Islândia No Inverno Que ele tem meio disto Com estalete de dedos No bigode Às lhe das histórias Estalete de dedos Cruza-se com um gajo Cruza-se com um gajo Que andava a atravessar A Islândia De ski E já Com um mochilico Às costas Por isso Há sempre um maluco Meia-Octubra Sempre um maluco Meia-Octubra Vamos ter que saber Essas histórias do Rei Que ele vai partir O esquema todo Não vai haver imposto É mesmo É um gajo Espetacular Mesmo 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 Olha, meu irmão Eu tenho grande contacto com ele Vou dizer assim mesmo Porquê que eu tenho grande contacto com ele Porque ele também é grande brother Do Duarte Este que esteve agora aqui Ao Inís E então Volte bem Estamos juntos Porque pronto É assim a ligação Sim, sim O Duarte andou comigo na escola Contou-me outro dia Contou-me outro dia Quando eu lhe disse Que ia fazer isto Ele disse Com o Palinho Foda-se Grande irmão Tipo andava-me na escola E o cara Comecei na escola Não era a minha turma É verdade Ele era ali debaixo do Duarte Também, não é? Era Era de Antanarosa Ali pertinho Antanarosa era ali Perto Sim, sim Era pertíssimo Era em Al Duarte Sim Tudo fazia parte do Duarte Espetacular Ele é Adoro O Duarte E se eu soubesse Aquilo que sei hoje em dia Se calhar era uma das minhas amizades Que eu Que eu Que eu tentava Manter Sabes E se calhar Dar mais atenção Porque é uma pessoa Muito fixe O Duarte é um irmão E espero vê-lo Em breve também E falar um bocadinho com ele Eu já me cruzei com ele Aqui atrasado E gostei Se fizermos a churrascar Deu lá Lá está Pronto Vai ver Vai ver Isso está falado Isso está falado E o pessoal Que vai mantendo Essa chama acesa Para nós fazermos Realmente isso Ok Olha Meu irmão Dá bocas para o barulho Quem é que estão O que é que eles estão a dizer Já está o rato a dizer Que se comes no McDonald's O rei não vai alinhar Na entrevista Tu vai estar a sair Dois mais estranhos É o pessoal Essa é para partir Olha meu irmão Olha foi espetacular Vamos mantendo Contacto Foi um prazer Tipo Fico contente Que te tenham lembrado Muita Porque não Já consigo perceber Porque temos uma ligação É o caralho E pá Respecto Paulinho Se és as pessoas Que eu mais admiro Dentro do Midly Pop Também Sempre Mas já continuo a considerar-vos Meus irmãos Porque acho que Crescemos juntos E aprendemos juntos E acho que Cada vez que te cruzes Acho que tenho essa sensação E acho que o Santos é a mesma coisa Sim mesmo É recíproco É mesmo recíproco Acredito Eu me lembrei de ti Por nada Estás a ver É o que é Estás a ver Foi uma lembrança Que eu tenho que falar Com o Bife também Tenho que falar Porque aquele gajo Veio da nossa origem Também Estive histórias E é uma pessoa Que eu gosto Sabes E como é óbvio Lembrei-me E até te digo E foi o Aranha Que me arranjou O teu contacto Que eu não tinha Pois eu disse Pois eu disse Pois eu disse Tu és todo Camuflado Eu já te seguia Que o Baltimore Ia vendo as tuas coisas E já tinha visto Um pouso Saber que andavas A fazer isto Só que pronto Não ando muito ligado A internet Nem ando Para vocês Na quarentena Me tive para ir Três fotos E está bom Pois é isso Estás a ver Aquilo o acesso Que eu tenho À tua cena É tatuagem Pois é Mas é a minha cena A minha cena é isso Não meto mais nada Olha foi espetacular Este bocadinho Foi altamente Vamos mantendo A ponta E quando quisermos Cada visa Na boa Vamos falar Vamos falar Deixa passar esta quarentena Vamos organizar aí Um lanchezinho Olha e diz aí A segunda boa Do teu irmão Do Aranha Sobre que paga A merda do avião Para ele vir Que a gente paga Porque não ia se gás ver A ter vergonha De nunca pôr cá os pés Olha eu nem tenho Coragem de dizer nada Eu nem tenho coragem De dizer nada Eu digo por ti Que é para tu não Ficares com as costas queimadas Eu digo por ti Oi Não tenho nada a ver com isto Que é o bifo a falar E com uma pessoa Que eu conheço Não tenho nada a ver com isto Sim seu Miguel Ângelo Não tenho nada O Aranha Não sei É meu Ela é Eu tenho falado com ele Ultimamente estou falando com ele A gente vai se falando Um bocadinho Mas sim Tenho saudades Que também tive momentos Mesmo marcantes Também da minha afância com ele E que foram muito fixos Pois Ainda mais Olha meu irmão Obrigado por este bocadinho Foi altamente E vamos Batendo contato Vamos mesmo Vamos organizar isso aí De grafo E depois até lá Volta também A volta da minha casa Temos parentes Onde ninguém nos faz juízo E tenho terrácia E tal Para fazermos uma churrascada Por isso Não há desculpa Malta Não há desculpa E se der para levar E uma pessoal Para dançar também Boa vibe Também é fixe Porque Já Pô Experimentámos a fazer graves Vocês experimentem uns steps Vai ser uma cena fixe Vai nascer Vai nascer aqui Uma ideia bacana Meu irmão Olha Até muito branco Gosto muito de ti Salve disso Estamos juntos Agora vais deixar de ser Paulinho Agora vais deixar de ser Paulinho Agora és o Paulão Que agora és pai O Paulão Sou o I.M. O I.M. Para mim nunca vais ser I.M. Para mim é Paulo Para ser o Paulinho Ok Na boa Por amor de Deus Com alto respeito Claro que sim Mas pronto Tive que adaptar ali Um bocadinho Um nome Um bocadinho Diferença Cada um tem a sua tag Para mim foi o contrário Porque deixei de ser o Rui E até hoje sou o Bif Mas tu para mim Vais ser sempre o Paulinho De ao do lado Toma Vai buscar Então para mim Vais ser sempre o Bif Doce 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 Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Que tem bem todo O pessoal da velha guarda E pronto Tivemos por aí É isso Um abraço Espero que tenham curtido Este bocadinho Com um grande bife Alto writer Alto artista Uma pessoa mesmo fixe E pronto E mais nada Não digo mais nada Até já Meu irmão Gosto muito de ti É mútuo É 100% mútuo Até já Até já Até já